Saudações, eu sou o Androide e nesse vídeo eu vou fazer os animes polêmicos parte 2. A playlist tá na descrição, assim quem deu a sugestão também tá na descrição. Chega em relação ações, vamos lá! Shun esquentando Yoga em Cavaleiro Zodíaco. Eu não sei como eu esqueci dessa polêmica, mas na cena em que o Yoga é congelado lá na casa de Libra, o Shun fica responsável por esquentá-lo com seu cosmo. No mangá é tudo bonitinho, não tem nada de maldoso, mas no anime a coisa ficou completamente complicada e muitas pessoas acabaram reclamando que o Shun poderia ser gay e aí então tava incentivando as crianças de serem homossexuais, aí não sei o que mais, mas sejamos sinceros, eu acho que possivelmente a produtora tentou colocar essa cena pra atrair o público feminino com o yaoi! Polêmicas em Dragon Ball Super. Então vamos lá, pra começo de conversa, a abertura de Dragon Ball Super aqui no Brasil sofreu várias retaliações, pedindo até uma redublagem, porque deixou muito a desejar. E eu concordo, eu particularmente não gosto da abertura versão BR. Sem falar da animação, que foi considerada porca, reforçou o estereótipo de que a Toei é muito mão de vaca e acabou melhorando um pouco lá no Torneio do Poder, sim, mas é inegável que a gente não vai esquecer. Aqui no Brasil a gente também teve o trauma da voz do Trunks ser completamente hateado, porque não tem nada a ver. E a pergunta que não quer calar é, por que não usar no dublador lá do Batalha dos Deuses, que tá muito melhor? Outra polêmica envolvendo, principalmente os fãs antigos, é o fato de que não tem sangue, a violência foi completamente cortada, sem falar que os personagens ficaram muito infantilizados, como por exemplo o Goku virando um mongoloide. O polêmico envolvendo Dragon Ball Super foi no Champa e a Vados, em que basicamente o Champa fala cala a boca mulher, em que basicamente virou um meme e muita gente acabou falando aos ventos, gostando muito dessa adaptação da dublagem. O grande problema é que muitas pessoas problematizaram em cima da palavra, chamando o Champa de machista, opressor, misógino, não sei o que mais. Outra polêmica envolvendo a dublagem foi o excesso de gírias e memes que acabaram tirando todo o contexto da cena, e que sinceramente não faziam sentido. Me diga, qual o sentido do vídeo que você vai falar? Ele, o poder deles, é de mais de 8 mil! Cara, todo mundo já passou de 8 mil para... Outra polêmica envolvendo essa versão Dragon Ball foi a reciclagem descarada de cenas, em que basicamente reforçou de novo o estereótipo da Toei ser mão de vaca. Outras polêmicas envolvendo Pokémon foi no episódio A Toei do Terror, que foi banido nos Estados Unidos porque remetia ao 1 de setembro, até que foi mudado para O Fantasma Brincalhão. Quanto mais quente, melhor, em que basicamente... Aqui no Brasil passou de boa, mas em um país como a França não passou, porque era uma briga entre homem e mulher, aí as crianças não poderiam ver isso. Ou Tentacu, Tentacruel, que basicamente mostrava a pressa sendo destruída, o que remetia ao 1 de setembro, que acabou sendo proibido nos Estados Unidos. Ou um episódio específico, em que muitos Pokémons acabam provocando tremores em uma ilha específica. Em um episódio, ele foi proibido de passar em respeito às vítimas de um terremoto que aconteceu uma semana antes da produção do episódio. Ou em um episódio específico, em que a equipe Rocket vs a equipe Platinum, parte 1 e 2, em que eles decidiram não passar em respeito às vítimas de um acidente nuclear que aconteceu uma semana atrás do lançamento do episódio. Ou em um episódio específico, em que um navio acaba batendo um iceberg, talvez uma referência ao Titanic e a funda, em que eles não passaram em respeito a um acidente de navio que aconteceu na Coreia do Sul. Em um programa do Gilberto Barros, Yu-Gi-Oh! foi acusado de ser satanista por ter várias cartas que mostravam monstros, símbolos satânicos e eram ocultistas, além de magia negra. E por conta disso, aconteceu uma caça às bruxas, as cartas é o desenho em que muitos pais proibiram seus filhos de ver, além de queimar todas as cartas semelhantes a monstros. E para evitar essa polêmica, muitos símbolos foram mudados e muitas cartas que continham material ou violento ou pornográfico foram censurados. Rama e Meio, ou Rama Meio. Pois bem, é um anime um tanto bizarro e até engraçado, se você parar pra pensar bem. Mas então, esse anime gerou algumas polêmicas, principalmente no México, em que ele foi acusado de promover o transexualismo Excel Saga. Um dos animes muito pouco conhecidos, Excel Saga, se envolveu em algumas polêmicas, envolvendo violência, mas principalmente alguns comentários racistas, com um personagem que é jamaicano, se não me falha a memória, em que basicamente era um personagem completamente estereotipado, além de ter uma menção a pornografia infantil, abuso e estupro. Nidominum Jisen, esse anime, sinceramente, tinha um potencial imenso, vocês não fazem ideia de como ele tem um potencial imenso, mas ele acabou gerando várias polêmicas, porque primeiro, o autor é completamente preconceituoso com os chineses em vários momentos da obra, fica claro que ele tira sarro do chinês, chamando ele de idiota, raça impura, seja lá o que mais for, sem falar que ele colocou alguns tweets muito racistas ofendendo os chineses. E já que a China movimenta muito o mercado, e não é legal você exaltar o que o Japão fez com a China, o mangá foi cancelado e o nome do autor tá queimado. Sakura Cars Captures, talvez um dos desenhos mais inocentes e inesperados de ter gerado polêmica. Algumas polêmicas envolvem a amiga de Sakura, que parece demonstrar um amor por ela, em que ela diz, Sakura, você é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Ou no mangá, que Sakura diz que ama ela, mas a amiga diz, A Sakura me ama, mas é de outro jeito. Ou por exemplo, Tomina, o irmão de Sakura, juntamente com Yukito, parece ter uma relação gay. Mas isso é o menos pior. O pior da lista é basicamente uma das amigas de Sakura, de 10 anos, se relacionando com seu professor de 30. Sailor Moon. Em uma temporada de Sailor Moon, foi introduzida a Sailor Moon Urano e Netuno, em que basicamente elas são assumidamente um casal lésbico. Gerou algumas polêmicas no Japão, mas com o tempo o casal foi extremamente aceito e até se tornaram um dos casais mais amados de todos os animes. Mas pra evitar essa polêmica quando chegou nos Estados Unidos, foi cortado e mudado todas as cenas pra parecer que elas eram primas que cresceram juntas. A Lenda do Demônio, ou Urotsuki Shidoshi. Pois bem, era um anime hentai, que a Band acabou comprando pra tentar surfar na onda dos animes que chegaram lá na década de 80 e 90. Só que ninguém avisou pra Band que basicamente animes hentai são animes adultos, com muita pornografia, principalmente com sexo explícito. E a Lenda do Demônio, além de ter pornografia, tem várias cenas gráficas de corpos sendo mutilados e isso passava assim. Claro que a Band tentou censurar, cortar algumas cenas, mas mesmo assim ficou muito pesado. Além disso, o anime começou a passar bem de madrugada. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões, inscreve-se e vocês querem ver no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo de like caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o Android e digo tchau.